Você acompanha agora o programa Cantos e Contos com Jesus, com a apresentação das tias Cláudia e Divina. Olá, amores! Aqui é a tia Cláudia e aqui é a tia Divina. Que bom que chegou o momento de estarmos juntos mais uma vez. Queremos dizer que nossas conversas sobre edificarmos verdadeiramente em nós as virtudes que Jesus nos ensinou tem nos feito muito bem, tem feito com que a gente reflita sobre nosso comportamento nas situações do dia a dia, nas atitudes para com as pessoas que mais convivemos, que são as pessoas da nossa casa e do nosso trabalho. Porque no convívio diário surgem muitas situações em que nos pegamos na beirinha de ficarmos nervosos, de julgarmos, de nos acharmos melhor que uma ou outra pessoa e daí nesses momentos acende uma luzinha na nossa mente dizendo, opa, peraí, o que é que você tem aprendido no programa sobre não julgar, sobre a humildade, sobre edificar dentro de você o reino de Deus? E quando essa luzinha se acende no nosso pensamento, nos chama para a razão novamente e nos ajuda a vigiar mais nossos pensamentos e mudar atitudes. O convívio diário com as pessoas é exercício para treinarmos um ensinamento que o Chico disse uma vez, que a gente tem que usar de severidade para a gente julgar as nossas atitudes e de indulgência para com as atitudes dos nossos irmãos. Então, por isso, não podemos deixar de agradecer a vocês, porque é fazendo esse programa de evangelização que entramos em contato e nos sintonizamos com os ensinamentos de Jesus. E tenham certeza, tem nos tornado pessoas melhores. E por falarmos em sermos pessoas melhores, quero saber quem tem o hábito da leitura. Vocês sabiam que quando lemos, além de estarmos aumentando nosso conhecimento, nossa capacidade de interpretação melhora? Sem falar que ler também nos ajuda a escrever melhor, com concordância e sem erros de grafia. Até fica uma dica aí para quem tem dificuldades de fazer redação. Leia bastante. Com certeza, é o que mais auxiliará nos momentos em que tiver que escrever algo. E fora que a gente carrega isso para o nosso espírito, né, Cláudia? O conhecimento. Exatamente. E por que estamos falando hoje com vocês sobre a importância de lermos, sobre a importância da leitura? Porque estamos gravando esse programa para vocês hoje, no dia 16 de abril. E dia 18 de abril é o dia do Livro dos Espíritos. Na verdade, vocês vão ouvir esse programa bem mais para frente, provavelmente daqui umas duas ou três semanas. Mas, gente, nós não poderíamos deixar de registrar essa data. Foi em 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, capital da França, que foi lançado o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Obra tão preciosa que contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Foi o primeiro livro lançado por Allan Kardec e é a livro base de tudo o que falamos com vocês. Com certeza, na medida que forem crescendo, terão oportunidade de lê-lo e de aprender muitas verdades. Gente, o Livro dos Espíritos é um livro que veio para nos esclarecer através da verdade, dizendo Ei, ninguém morre, o que morre é o corpo e o espírito é imortal, veio consolar, dizendo Ei, vocês têm várias vidas, então quem errou nessa vida e já desencarnou, terão outras oportunidades de aprender o bem e ninguém vai ficar eternamente, Sendo condenado pelos erros que cometeu, porque Deus, sendo o Pai Celestial, não nos abandonará nunca. O Livro dos Espíritos nos diz que as leis de Deus são perfeitas e, por isso mesmo, imutáveis. Que Ele é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente tiver algum coleguinha aqui, errar com a gente, pisar na bola, lembre-se disso, que todos nós teremos a oportunidade de crescermos e de mudarmos. E quando a gente passar a observar o outro com os olhos do amor, isso vai transformando no nosso interior. E outra, nós temos o Livro dos Espíritos infantil, peça o Papai para adquirir, se você não tem, para você já ir lendo, já conhecendo, tá bom? O lançamento desse livro é um marco importantíssimo para o Espiritismo e que, por isso, o dia 18 de abril é também considerado o dia do livro espírita. Vocês possuem livros espíritas em casa? Já leram? Tem vários que vocês podem até baixar pela internet. A historinha que vamos ler para vocês, em homenagem ao dia do livro espírita e que tem a ver com tudo o que temos falado aqui, se chama A Cartilha do Bem. É um livro do Chico Xavier e da Meimei e que vocês conseguem baixar pela internet. Vamos ouvir, então? É com você, Tia Lu. Você está eleita nossa contadora oficial de histórias. Manda ver! Meus filhos, existem duas forças em luta na Terra, onde Jesus está construindo o reino de Deus. Essas forças são a do bem e a do mal que se manifestam por nossas mãos. Temos, assim, por onde passamos no mundo, as mãos iluminadas que estendem o amor e a paz, o trabalho e a alegria. E conhecemos as mãos espinhosas que fazem o ódio e o desespero, a preguiça e o sofrimento. Há mãos que sustentam a lavoura e o jardim, produzindo pão e felicidade. E vemos aquelas que se entregam à miséria e ao vício. Mãos que honram a indústria e o progresso. Mãos que arrancam lágrimas e multiplicam o infortúnio. Vemos braços que acariciam. Braços de mãezinhas abençoadas, de pais amigos, de obreiros da paz e da evolução, de enfermeiras abnegadas e de crianças generosas que asseguram na Terra o serviço da luz. E encontramos braços que ferem e amaldiçoam, que se entregam ao crime, que humilham os pobres e os pequeninos, que exercem a crueldade e que violentam a natureza, aniquilando as plantas e os animais prestimosos. Reparamos mãos preciosas que usam a enxada e a pena, auxiliando o celeiro e a educação. E surpreendemos mãos infelizes que roubam e matam, estendendo a perturbação e a morte. Mãos que levantam templos e lavres, escolas e hospitais. Mãos que destroem e dilaceram, enganam e apedrejam. Jesus veio ao mundo para que nossas mãos aprendam a servir à luz do bem, edificando a nossa própria felicidade. Com as dele, curou os doentes, socorreu os fracos, amparou os tristes, limpou os leprosos, restituiu a visão aos cegos. Levantou os paralíticos, afagou os velhos e os deserdados, e abençoou as criancinhas. Filhos meus, não permitam que as garras da sombra lhes dominem as mãos na vida. Sigamos pelos caminhos da luz, procurando a intimidade com os servidores do bem. Observem o brilhante lapidado e o diamante bruto. Ambos são filhos da terra. Um deles, porém, refúgio divino, retratando a beleza do céu. Mas o outro jaz encarcerado nas trevas do cascalho contundente. Jesus é o lapidário do céu, a quem Deus, nosso Pai, nos confiou os corações. Obedeçamos a Ele, nosso divino Mestre, buscando-lhe as lições e seguindo-lhe os exemplos. E o Cristo nos fará construtores do reino de Deus no mundo, conduzindo-nos para a glória celestial. Amores, esperamos sinceramente que tudo o que falamos aqui possam servir para ajudar vocês a escolherem o caminho correto, o caminho do bem, o caminho do amor. Sempre! Como hoje falamos sobre o Livro dos Espíritos e a Tia Divina comentou que tem o Livro dos Espíritos para Crianças, a Rádio Fraternidade vai sortear um Livro dos Espíritos infantil. Então, nós vamos combinar o seguinte. Até o final de julho, vocês vão mandar para o e-mail jesus arroba radiofraternidade.com.br os dados de vocês e a informação dizendo que vocês querem participar do sorteio do Livro dos Espíritos infantil. neste e-mail vocês devem colocar o nome, o telefone de contato, outros e-mails também para contato, porque caso vocês sejam sorteados, tem como a gente estar contactando para podermos agendar a entrega. Independente do lugar em que vocês estiverem, vocês podem participar, tá? A Rádio Fraternidade vai enviar esse livro até vocês. Então, vamos repetir o e-mail para vocês anotarem aí e encaminharem até o final de julho. É jesus arroba radiofraternidade ponto com ponto br. O sorteio vai ser na primeira semana de agosto. Estaremos aguardando, tá? Vamos todos participar. É isso aí, que legal, hein? Então, não deixem de participar, tá? A Tia Cláudia vai estar responsável por este sorteio e ela vai estar recebendo esses nomes, né? Com os dados que ela falou, com o nome, o telefone e o e-mail de vocês para ela poder entrar em contato depois que fizer este sorteio. Participem, tá bom? Fiquem todos com Jesus e após a oração do Pai Nosso, se ainda tivermos um tempinho, ouviremos uma música só tocada, linda, que se chama Dias Floridos e é do tio Saulo de Sacramento, Minas Gerais. Que Jesus possa envolver a todos vocês de muita luz. Um beijão da Tia Divina. Fiquem todos com Jesus e eu estarei esperando o e-mail de vocês, tá? Vamos todos participar do sorteio. Beijos! Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia desaios, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em titação, mas livrais-nos. Amém. Música Música Amém. 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 Amém.